Boas pessoal, daqui, falam fulmonas e sejam bem vindos a Pokémon GO, estamos aqui para mais um episódio da nossa série diária de Pokémon e eu queria pedir desculpa pessoal por estar a colocar este vídeo tão tarde, eu não sei se dá para notar pela minha voz mas eu ainda estou pior que ontem, é por isso que eu nem tinha a certeza se ia colocar um novo vídeo hoje eu não queria falhar de certa forma, eu tenho colocado vídeos todos os dias desde há 6 anos atrás ou algo assim e é por essa mesma razão que não era hoje que ia falhar, mesmo estando-se doente de qualquer forma pessoal talvez seja um vídeo mais curto e eu peço desculpa por isso e novamente pela minha voz também no entanto, hoje eu vou falar sobre os melhores Pokémons de Pokémon GO, aqueles que são melhores para atacar ginásios para defender ginásios e o melhor de sempre também, entre todos eles vai ser interessante, vou também fazer algumas evoluções hoje, que vai ser também interessante porque muitos deles vão complementar a nossa Pokédex, nós que estamos quase nos 140 na realidade ainda só tenho 100, 105, portanto ainda estão um bocado longe dos 150 mas estamos a aproximar-nos de lá pessoal e eu queria começar apenas e rapidamente por mostrar que o jogo foi atualizado Pokémon GO foi atualizado pessoal e agora os sightings ou os nearby, agora me dou o nome também estão um bocado diferentes, vocês podem ver que aparece tipo relva, grama, como quiserem chamar ao pé dos Pokémons eu não faço ideia o que é que isso traz de bom porque continuam a mostrar-me ratatás e pidgeys inúteis e não me diz quem é que está mais perto ou mais longe no entanto, há uma coisa super interessante pessoal que não me está a aparecer aqui mas que aparece para muita gente perto de Pokéstops é que aparece também pessoal quando nós estamos perto dos Pokéstops se existe algum Pokémon ali e se por exemplo nós temos um Pokémon especificamente num Pokéstop vai aparecer a imagem do local onde ele está, o Pokémon isso é uma coisa interessante, como vocês estão a ver aí pessoal do lado direito basicamente acredito que este modo de procura vai ser melhorado pessoal mas até agora nós não temos tipo um método como os 3 passos nós tínhamos antigamente, diziam que estavam a 50 metros, a 100 metros ou a 150 ou mais eu acredito que isso vai melhorar em breve pessoal mas por agora nós não temos nada disso eu queria mostrar aqui rapidamente pessoal também os Pokémons mais fortes do jogo o que pode ser de alguma forma bastante útil para atacar ginásios ou para defender ginásios e vamos começar com os Defenders, que são os defensores do ginásio se vocês colocarem estes Pokémons no ginásio vocês vão tentar controlar certamente vocês vão conseguir controlá-lo dos inimigos o Dragonite, o Polirath, o Lapras e o Snorlax que são os 4 melhores Pokémons existentes no jogo e neste momento pessoal, o único deles que eu tenho e já tenho imensos é o Polirath ou seja, ainda não tenho Lapras, não tenho um Dragonite, não tenho um Snorlax ainda falta imensa coisa pessoal eu consegui por exemplo um Taurus, que é específico de uma região e muitas pessoas estavam a dizer como é que conseguiste este Pokémons, é só dos Estados Unidos da América estás enganado? não, é a única forma pessoal, é utilizando-se ou conseguindo-o através de um ovo basicamente neste momento eu só tenho o Polirath vou tentar, sei lá, ter um Lapras, um Dragonite principalmente porque é mais fácil e dá para ver os ataques pessoal o Bubble e o Hydro Pump é o melhor ataque para o Polirath eu sinto que estou a perder muito devagar a minha voz pessoal isto não é nada bom mas temos o Dragonite com o Steel Wing e o Dragon Pulse que são ataques especiais o Lapras, o Ice Shard e o Ice Beam é a melhor combinação de dois ataques e o Snorlax com o Zen Headbutt e o Hyper Beam não é muito diferente pessoal, mas quando estão a tentar atacar Ginazes acho que das coisas mais importantes é ter ataques rápidos e portanto os 4 Pokémons mais fortes para ter na realidade só troco com um deles é o Dragonite, o Vaporeon, o Lapras e o Snorlax troca-se o Polirath pelo Vaporeon basicamente e como vocês podem ver em baixo também estão os ataques correspondentes ou as combinações de ataques mais fortes para utilizarem o Dragon Breath, o Dragon Claw, o Water Gun e o Hydro Pump o meu Pokémon de sempre pessoal é o Mute está aqui também a dizer neste gráfico como Attacker e Defender ou seja, como Pokémon de ataque e de defesa e com essas combinações de ataques e defesas que vocês podem ver aí com Fusion e Psychic e Psycho Cut e Hyper Beam mas continuam pessoal, vamos agora fazer umas evoluções eu não faço ideia se foi útil, se foi, deixem um gostei desde já suponho eu os meus Pokémons mais fortes, tipo Vaporeon e o Polirath que são os únicos tecnicamente que eu tenho vão ser bastante úteis para atacar e defender ginásios como eu falei mas convém terem aquela combinação de ataques porque basicamente depende da rapidez do ataque e da força do ataque ok, eu agora vou fazer três evoluções pessoal pelo menos um deles vai ser único vai ser uma evolução, não é raro mas é uma evolução nova para a nossa Pokédex e é até tecnicamente um Pokémon que eu não vou utilizar para atacar eu acho mas que eu gosto bastante, portanto vamos começar pessoal, só fazer aqui uma evolução rápida do meu Odis vamos evoluí-lo para Gloom eu já tinha mostrado, se eu não me engano, esta evolução mas é porque este vai estar em nível 800 e é complicado, veja, Pokémon nível 800 hoje em dia mas este Pokémon ainda vai evoluir para Vileplum portanto, peço desculpa pessoal, estou concipado estou com a gripe mesmo portanto eu acho que tenho desculpa hoje mandei-me um gafanhoto e tal este Gloom vai ter pelo menos uns 1200 eu estive a testar o CP basicamente e a evolução dá-me basicamente esse valor de 1200 de CP ou seja, quando eu conseguir mais 100 candies que é a imensa coisa, vamos conseguir evoluí-lo vamos aqui vender o Venonet também para Venom Mods e esperar chegar a 1000 1100, era ótimo por favor jogo não me estragues, não me estragues a vida eu precisava, tipo, é basicamente para melhorar a minha equipa em Pokémons venenos e, veneno e psíquico algo assim sempre era melhor do que o meu hipnose, suponho meu, algo assim uau, ele não me queria andar um Pokémon 1000 portanto, toma um Pokémon 999 e que tem os ataques Bug, Buzz e Confusion ok, podia ser pior, temos que pensar nessa forma e agora pessoal, um Pokémon novo que eu queria imensa evoluir eu estou a tentar apanhar vários candies de vários Pokémons diferentes e certamente que amanhã talvez já tenha mais coisas para vos mostrar e eu sinceramente espero a minha já estar a 100% ou a 60% que seja para ir gravar mais coisas, eu queria ir gravar lá para fora, era ótimo e lembrar-me tipo de não morrer ao sol, como nos últimos tempos eu tenho indicado bastante pessoal este vídeo que eu fiz agora foi todo em casa que é como a maior parte dos vídeos normalmente se fazem mas eu tenho andado a passar imenso tempo lá fora ao sol e tudo mais e é por isso que eu tenho que estar assim tão doente eu acho é porque estive a apanhar Pokémons portanto, a minha voz está estranha até ok, e este pessoal vamos invadir o Jigglypuff para o Wigglypuff por favor esteja nível 1000 eu preciso de um Wigglypuff forte eu não faço ideia se vai estar em nível 1000 provavelmente não mas era importante porque é um Pokémon lindo, certo? quanto é que ele está? por favor ok, novo na Pokédex, é verdade e vamos ver todas aquelas estatísticas pessoal aqui está quase completo 1160, está mais forte do que eu esperava uuuhuuu oh, isto deu, mais do que eu pensava normal e fad Pokémon Pound e Dazzling Glim que é talvez dos Pokémons ou dos ataques fada mais fortes que existem no Pokémon GO, não sei se é muito forte estou a falar nas outras versões de Pokémon mas wow, 3000 de Dust Power ou de Stardust quer dizer não sei o que estou a falar de Stardust Pivoli quer dizer que está forte e wow, estou super contente pessoal eu vou terminar este vídeo por aqui pessoal é um dos meus Pokémons mais fortes neste momento de nós repararmos aqui é o nosso décimo segundo Pokémon mais forte porque nós estamos com uma equipa super forte eu diria espero que vocês tenham gostado pessoal obrigado pelo vosso apoio e compreensão espero que não fiquem chateados eu sinto que tinha de trazer um vídeo ao canal eu ainda vou ter que editar e tudo mais apesar de estar tipo com frieiras é assim que se chama eu não sei bem mas acho que vale a pena espero que vocês curtam muito obrigado pela vossa companhia deixem um gostei se quiserem se não quiserem tudo bem amanhã vai ter um novo vídeo espero voltar ao normal pessoal eu não sei que eu esteja ainda doente eu não vou forçar nada eu quero melhorar para ficar a 100% muito obrigado pela vossa companhia um abraço e até à próxima tchau tchau